E como será que os corintianos lá da Rádio Energia 97 estão? Sinceramente, vou trazer pra vocês, na verdade, nós vamos ver juntos. Vamos ver juntos como é que ficou a cara da Lelê, do Di Paula, do humano, é humano soberbo. E será que os palmeirenses, são paulinos, santistas lá da Rádio Energia 97 zoaram os corintianos depois da eliminação? O Flamengo eliminou o Corinthians, vou trazer pra vocês, vamos acompanhar juntos porque eu vou ser sincero pra vocês aqui, com vocês. Ainda não assisti, vamos assistir juntos. Vamos assistir juntos, eu não vi ainda o que aconteceu no programa Energia 97, estádio 97, desta segunda-feira, vamos acompanhar juntos, vamos reagir juntos. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos reagir juntos, cara? Eu quero acompanhar com vocês o que aconteceu na Rádio Energia 97. Então, já vou colocar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Vamos ver a reação, os corintianos, depois da eliminação deste último domingo, o Flamengo eliminou a gamba azada. Vamos ver o que aconteceu na Rádio Energia 97. O Placar do estádio 97 informa. Ai, ai, ai. Lá é no Química Arena. Em Itaquera, a história é outra, Flamengo. Segura, segura que o time ao vem diferente. Corinthians zero. Flamengo zero. Oi, papai. Flamengo não precisava fazer gol. E precisava ver o Corinthians. Era com um a menos, velho. É um retranqueiro. Tá com medo, tá com medo, porque aqui é Corinthians. Agora vem o projeto sair da Sul-Americana também. O Coringão tá imbuído. Mas que final de semana pra galinhada, hein? Volta pro Z4, eliminado em casa. E de sobra ele foi eliminado no Sub-20. Perfeito o final de semana, né? É, como diria o William do bigode, agora é orar, irmão. Mas calma, tem o Memphis. Tem os caras aí pra salvar, né? Ou não, né? O Flamengo tá morto, tá acabado. O Flamengo não consegue atacar, ele tá morto. O problema é os iludidos, né? Somente esses daqui do programa, que achavam que dava. Não vai ter placar no estádio 97, não, hein? Não vai ter, não. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Eliminado Eliminado Você aí, Curica vai cair Curica vai cair Você aí, Curica vai cair Vai cair o teu pipi, Marcos Que é isso, Marcos? Tem mais uma, Marcos Tem mais uma, Marcos Vamos lá Totô, eu não me engano O Coringão cai no fim do ano Totô, eu não me engano O Coringão cai no fim do ano Boa, boa, boa Maravilhosa Curica vai jogar a Série B É, é Are, é Curica vai jogar a Série B É, é Chega Deu? Deu? Tá bom ou tem mais aí? Tá com mais Vai Mas vai ganhar a Copa do Brasil E vai ter milhão pra comprar jogador Pra ganhar comprar jogador Quem falou isso aí? Tá ligado? Tá ligado o chão Ele não fala mais assim não Ele não fala mais assim não Eu não lembro, eu não falei É, não lembra Tem que falar da Naba primeiro Fala da Naba Aí depois fala que vai perder quinta Não, aí não Vamos por partes, né? É, cara Enquanto torcedor, a gente faz a transmissão diferente, né? Como a gente faz realmente de torcedor pra torcedor Acho que a gente pode falar também Na questão do sentimento Além de opinião, de jogo E todo aquele blá 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 Que a gente já conhece aí Dos programas esportivos Então, mano, sinceramente Ontem, enquanto torcedora Eu fiquei muito puta Com o time, com o desempenho Isso mesmo, Quintino Fiquei puta, Quintino Com o desempenho do time Em campo Porque, pô, né? Precisando de um golzinho só Pra pelo menos levar pra pênalti Você com um a mais O segundo tempo inteiro E eu achei que o Corinthians fez O pior jogo dele no comando do Ramon Dias Ontem Em questão, assim, de Não conseguir atacar Não conseguir chutar pro gol Com um jogador a mais Então, fiquei muito puta Fiquei muito puta Quem acompanhou a transmissão com a gente Aí na Energia em Campo Sabe disso Que eu e o De Paula A gente tava realmente ali Bem decepcionados com o desempenho Do time e de todo mundo Acho que, assim, tem críticas Que a gente pode pontuar Pro Ramon Dias Porque eu não entendi O porquê ele tirou o Carridio Do time titular Que é um cara que vinha bem Que vinha numa sequência boa Né? O Cacá Eu também não tinha entendido O porquê ele colocou o Gustavo Henrique No lugar do Cacá Porque o Cacá também vinha bem E é um cara que na bola aérea Também ele soma, né? Que é um zagueiro que faz gols Porém, na coletiva Eles explicaram que o Cacá tava mal Que teve febre alta e tudo mais Então, ok Mas o Carridio não entendi Só que eu acho que é aquele típico jogo Que não dá pra gente procurar um culpado só, né? Ou só colocar tudo na lomba do treinador Porque eu acho que o time inteiro foi ridículo no jogo de ontem O próprio... Até o Garro O Garro que é o nosso melhor jogador É o cara mais regular que a gente tem Foi muito mal ontem E aí errava a parte de meio metro Então, assim, todo mundo O time inteiro Péssimo Ruim mesmo, assim O Corinthians não mereceu a classificação Aí, partindo desse princípio aí Fiquei muito puta pelo jogo Mas hoje o meu sentimento Eu não tô com aquela... Sabe aquela tristeza Que pô Dava pra... Dava pra ter ir Dava pra ter conseguido Porque quando a gente torcedor A gente fica mais... A gente sente mais uma derrota Uma eliminação Quando a gente vê que dava, né? Que o time merecia Mas foi por pouco E hoje eu tô naquele sentimento de Cara, eu procuro ser justa Então, o Corinthians não mereceu O único time que veio pra jogar futebol ontem em Itaquera Foi o Flamengo Que conseguiu ser melhor que o Corinthians Com um a menos em campo Então, foi quem jogou futebol E quem mereceu classificar E ponto Acho que é a questão da gente realmente reconhecer que não merecia Não concordo com muitos torcedores que saíram criticando a arbitragem Porque achei a arbitragem do Daronco ok ontem Inclusive a expulsão foi justa Teve gol do Flamengo anulado Então, não entendi, né? Ah, você pode questionar de repente os seis minutos de acréscimo ali Mas acho que não é nada suficiente pra você querer responsabilizar terceiros pela eliminação do Corinthians Boa Boa Boa, Lele Parabéns pela postura Parabéns pela postura Eu vou explicar o porquê Sabe por que, Lele? Lorpa Lorpa Um jogo desse Você entra em campo tomando qualquer medicamento pra estar lá Uma febre Uma febre não é motivo pra tirar ninguém de um jogo desse O Gerson, né? O Gerson jogou Dizem que tava mal Que ajudou mal E foi o melhor em campo, inclusive O Gerson, Lele, ele tava com uma unha encravada E tomou anti-inflamatório aí, acho que três dias seguidos aí Pra poder estar em campo no jogo desse Então, o sacrifício nesse jogo Jogou muito Eu acho que... Pois é, ele dominou o jogo Dominou o jogo Joga mais Joga mais Joga mais É um cara É um cara Que poderia dar um migué Que continua Ah, minha unha tá encravada, tá doendo Não posso jogar Ah, o Flamengo já tá com vantagem Administra vocês Esteve em campo e fez o que fez Então, vou começar por esse cacá aí Primeiro Posto isso Vamos agora com relação A essa Lorpa Chamada Ramon Dias Lorpa? É... Lorpa Domérico Gato Vamos lá Ele mudou de novo o esquema ataca Deixa o cara Deixa o cara Agora novamente ele volta pra três atacantes, Lele De novo Num jogo contra o Flamengo Lele, a gente sabe muito bem Muito bem Que quando o Corinthians opta por jogar com três atacantes Ele coloca dois volantes de marcação Que não sabem sair pro jogo No caso ontem foram Martínez e Charles E é óbvio É óbvio Qualquer jumento Qualquer jumento Eu que tô aqui E não convivo com os jogadores diariamente Eu sei o que vai acontecer O Garro vai jogar enfiado entre dois volantes Como aconteceu contra o São Paulo Ele já tinha cometido esse erro E Quintino É nítido O Garro jogando entre dois volantes E com três atacantes à frente dele O Corinthians acabou O Corinthians acabou Porque a bola não vai chegar com qualidade no Garro A bola vai chegar quebrada no cara E os três atacantes vão ficar nulos na partida Os três atacantes vão ficar ali Inex dentro de campo É a mesma coisa Quintino Você comprar três picanhas e esquecer de comprar o carvão Não tem churrasco Não tem churrasco E foi isso que aconteceu com o Corinthians ontem Então Lele Pra mim ontem É injustificável a ausência do Carridio No meio-campo do Corinthians Ele deveria ter começado o jogo com Martínez Carridio Garro E Charles Põe dois volantes de marcação E põe dois caras ali que podem criar O Carridio poderia auxiliar o Garro nessa criação E joga com dois atacantes Porque o Talismagno Nitidamente Nitidamente Lele O Talismagno tá fora de forma O Talismagno ontem De novo De novo E não dá pra criticar o jogador O cara que convive com o cara diariamente Ele tinha que ter no mínimo a condição de entender isso Você joga com dois volantes de marcação Pra tentar segurar o meio-campo do Flamengo Que tinha os caras lá Dela Cruz Arrascaeta Gerson E põe dois caras aí Carridio hoje Ele é tão importante no meio-campo do Corinthians Quanto o Garro Então Quintino Na moral O cara que não consegue enxergar Porque contra o São Paulo Já aconteceu a mesma coisa Do Garro jogar enfiado entre dois volantes E tá morto em campo Aí você falou Lele Ah o Garro tava mal ontem O Garro Ele infelizmente Ele tem que fazer a função Que não é dele O Garro naquela partida contra o Inter Lele Você viu muito bem aquele gol O Inter não Perdão Contra o Atlético Paranaense O segundo gol O gol do Eric Tá o Garro e o Bidon na bola ali Marcando o Eric O Eric sai dos dois É Ele recebe o passo do Nikon E bate aí Fazendo o gol de empate Naquela oportunidade Contra o Atlético O Bidon olha pro Garro e abre os braços Desculpa Ô Bidon Ali não era lance do Garro tá marcando O Garro não é jogador de marcação Você é Então nesse ponto Lele Mostra o quanto o Garro se sacrifica O quanto o Garro se sacrifica Ontem de novo O Garro teve que jogar de volante Porque se ele não vai fazer a função de volante É A bola não chega nele Quintino E por exemplo O Garro jogando de volante O Corinthians não tem o 10 Porque a função que é do Garro lá na frente Vai tá descoberta Aí o que que acontece O Garro tem que tentar ficar fazendo lançamento Toda hora longo O Garro tem toda hora Tentar esticar uma bola lá pro ataque E quando você faz um lançamento longo Ou quando você tenta cruzamentos da intermediária Pra tentar pegar Yuri Alberto Romero E Thales Magno Que são três tampinhas E não tem característica de fazer pivô Tampouco de brigar por bola aérea Você consagra a zaga do adversário Então pra mim a escalação já começou errada Pra mim a escalação já começou errada Como é que você modifica de novo O time Numa partida extremamente importante Que você já tem o time base na mão Cara O meio campo do Corinthians Ontem era nítido Que tinha que ser Vai Martínez Charles Carrillo e Garro E na frente Yuri Alberto e Romero Simples assim Volta com o time que tá dando certo E aí Pra acabar de cagar com tudo O Bruno Henrique Que é exposto com 27 minutos do primeiro tempo Aí essa lorpa Essa lorpa Não faz nada Pra colocar o Corinthians pra cima do Flamengo Ele vem do Lale Que o Corinthians tava com uma dificuldade enorme de criar O Corinthians Que fobola pra dentro da área do Flamengo O jogo inteiro E ele deixa o Flamengo Nessa condição de conforto Quando ele volta no segundo tempo com o Carrillo Novamente o Corinthians Ele não consegue frutificar absolutamente nada Porque o time do Corinthians tá capenga O Flamengo pegou o ônibus Que tava no estacionamento E manobrou na frente da área E deixou lá E o Corinthians não conseguia furar a A retranca do Flamengo E mesmo assim O treinador do Corinthians Com o braço cruzado Ele foi colocar o Coronado Faltando acho que 20 minutos Pra acabar o jogo Então pra mim Lelê O Ramon Dias mostra a cada dia Que esse cara não tem a competência Não é pra dirigir o Corinthians não É pra dirigir qualquer clube grande O grande treinador É aquele cara que ele consegue fazer Uma alteração tática Com o jogo em andamento Ele não precisa esperar intervalo Pra fazer isso E o Ramon Dias Lelê Ele quase consegue a façanha De eliminar o Corinthians Já no primeiro tempo no Maracanã Quando o Corinthians foi amassado pelo Flamengo E ele não fez absolutamente nada Pra mudar O Corinthians ele só não foi eliminado no Maracanã No primeiro tempo Por sorte pela competência do Hugo Souza Porque já era pra ter sido eliminado No primeiro tempo no Maracanã Esse técnico É... Ele é muito limitado Pra não usar um outro termo Ele é muito limitado Um treinador de time grande Ele precisa entender Taticamente o que está acontecendo no jogo Pra poder mudar O Corinthians ontem Lelê Eu não acho que tenha faltado garra E não acho que tenha faltado aplicação Mas por exemplo O Domene Eu acho Acho que não teve garra não Acho que foi um jogo muito frio Mas o Lelê O Lelê Faltou qualidade Mas é que tá Lelê Quando você olha ali O time dentro de campo Que não consegue criar Não consegue trocar passes É... E o time tenta correr Mas não consegue encaixar O jogo contra o Flamengo Que é um time que ajustou bem a marcação Você precisa colocar o jogador em campo Que possa fazer a diferença É a mesma coisa Lelê Eu posso ter um amigo mecânico Que tem muita boa vontade Mas é que tá Lelê Não basta colocar Você precisa instruir o time Eu entendo Eu entendo Eu concordo com todas as críticas Que você fez ao Ramon Dias Tanto que a gente já falou Na transmissão Quando a gente viu Que o Carrillo não tava em campo O Kaká A gente criticou também Quando ele colocou só o Rian Lá no Rio de Janeiro Como o homem de contenção No meio de campo E tal Só que eu acho que assim mano Ontem Foi um jogo tão ruim Do Corinthians E pra mim Não vi entrega dos jogadores em campo Desculpa pra mim Foi muito abaixo Do esperado Ainda mais Pra você tá com um a mais em campo E aí Por exemplo assim Você falou Ah ok Também achei que ele errou Na escalação ali inicial Mas depois Ele foi colocando todo mundo Colocou Ficou com quatro atacantes em campo Colocou o Carrillo Colocou o Coronado E os caras também entraram mal também Foram abaixo Então assim É um negócio que eu não consigo Só criticar assim Só o treinador Porque eu acho que o time Também tem que ser responsabilizado Os caras que ganham milhões aí né Por mês Também tem que ser responsabilizados Porque ontem ninguém jogou nada Cara Eu não vi entrega Não vi sabe Pra mim foi péssimo Todo mundo Ninguém se salvou ontem Ninguém cara Talvez o Giovani O melhorzinho Que entrou tentando Fazer alguma coisa Jogou bem O único O único que se salvou Mas o Lele Eu acho que quando você coloca Todo mundo de baseada E já no desespero Por exemplo Quando você coloca um Coronado E vai lá e resolve Gente o Coronado Ontem por exemplo O Romero O Romero Lele Estava jogando de ponta direita O Romero ultimamente Ele tem jogado Muitas vezes aí caindo por dentro O Yuri Alberto tem aberto o campo O Romero está jogando mais centroavante Do que aberto E ontem novamente O Romero jogando assim Ontem de novo Quando entra o Coronado É fora de posição Então não basta Colocar o cara em campo E falar Ah o cara estava em campo Fazendo uma leitura simples Do que estava acontecendo ontem Ô Quintino O Corinthians Ele tinha dois volantes Que não conseguiam sair pro jogo E o Camisa 10 Pra conseguir jogar Ele precisou jogar de volante Ele voltou E ali Não adianta você tentar Quintino Jogar com três atacantes E falar Meu time está sendo ofensivo Se você não tiver um 10 Pra municiar esses caras E um 10 com espaço Pra poder jogar Esses atacantes Não vão jogar Você pode ter na frente Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo Não vão pegar na bola Não vão pegar na bola O Ramon Dias Destruiu O Corinthians ontem Ai 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 Ele destruiu o Corinthians ontem Tomei a cugada Um técnico Minimamente Não mas é que tal Um técnico Minimamente Qualificado Ele pensaria da seguinte forma Gente O Carrillo Pela bola que ele está jogando Eu não sei se vocês têm acompanhado Jogos do Corinthians Não sei Mas o Carrillo É um cara Ô Bento Ele é praticamente Um Gerson do Corinthians É aquele cara Que põe a bola no chão É aquele cara Que toca Entenda a proporção do negócio É aquele cara Que ele consegue desafogar o meia Por exemplo O Gerson é aquele cara Que quando o jogo está apertado Na rascaeta É o cara que vai resolver E no Corinthians esse cara É o Carrillo É um cara com bom passe É um cara com drible curto É um cara com visão de jogo É um cara que desafoga O futebol do garro Gente Me fala uma partida Que o Corinthians jogou Com três atacantes É... Que deu certo Só o garro ali enfiado Entre dois volantes Contra o São Paulo foi assim Aconteceu a mesma coisa É... O... O próprio Ramon Dias No Rio de Janeiro Na partida de ida contra o Flamengo Ele mata a escalação do Corinthians de novo Quando ele coloca esse Hector Hernandes Para jogar E o Rian também Gente Tudo bem Ah o Corinthians não produziu ontem Mas a gente precisa entender O porquê não produziu E pra mim É 100% na conta do treinador É 100% Pra mim Lelê Quando ele viu lá O Bruno Henrique expulso É... O Felipe Luiz modificando lá A escalação do Flamengo Amigo Nitidamente cara Ele meteu um zagueiro Domenico É óbvio que ele ia chamar O Corinthians pra cima Ele falou Tô Corinthians fica com a bola E tenta me atacar Faltou leitura Com o treinador Desculpa mano É inadmissível Um cara que tá na frente do Corinthians Ele vê É... Por exemplo O jogador expulso O Bruno Henrique expulso Ele sacou Domenico Gato O Gabigol Pra colocar um... Um zagueiro Exato Mas é que tá gente É nítido É nítido A anta que tá na frente Do banco do Corinthians Ele precisa entender isso Ele precisa enxergar isso Calma 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 Então Domenico Gato É o Gerson Puxando contra-ataque O Gerson Sai da defesa pro ataque E ninguém conseguia chegar perto dele Ninguém conseguia Então pra mim É falta de conhecimento É treinador de time pequeno Esse cara não tem que estar no Corinthians ano que vem Infelizmente vai ficar até dezembro Mas pro ano que vem Mete marcha e vai embora Ô mano Você fala do Carinho É o Carijó que você tá falando? Ai É Se for chorar Se for chorar Se for chorar Aliás Eu queria que você Eu queria que você dissertasse Sobre algo que eu ia ouvir Quando a transmissão do pós-jogo Não Ah Porque o Mano Ele é jeito de querer falar Que a torcida do Corinthians é diferenciada Aham A torcida de teatro do Corinthians Boa Isso foi tema no pós-jogo do Energia em Campo Coisas O Silêncio Só deu a torcida do Flamengo Os caras falaram Oi e aí A torcida do Flamengo Foi verdade ou não foi Não, mas gente calma aí Pois que eles falaram Não é a torcida diferenciada Eu ouvi Vocês sabem que é Vocês sabem que é É o que é questão gente É o avião da Pienzo Tem Tem alguns setores Não Dos aviões Ele não falou não Porque a torcida organizada tá Inclusive cantou depois do apito final Tava lá cantando e apoiando Ah mas no final do jogo ficou um silêncio hein Não, mas aí tem certos setores do estádio. E, gente, desculpa, mas eu também não condeno e não vou culpar torcedor pelo fiasco que os jogadores fizeram em campo. Porque você vê os caras ali, com um a mais em campo. Não consegue render. Não chutava gol. Não chutava gol. Mas não cabe a torcida empurrar o time? É isso que eu tô falando. Sim, claro que o torcedor tá lá pra isso. Mas eu vou ficar colocando na conta do torcedor, Marcão, que às vezes tá ali puto, decepcionado, porque tá vendo o time não render em campo. Vou colocar na conta do torcedor uma eliminação dessa. Eu tô cobrando o mano, porque ele sempre falou, a torcida do São Paulo, quando perdeu a eliminação do Botafogo, boa parte do estádio tava quieta e eu reconheço que tava quieta. Agora, quando o senhor Maurício... Não, mas aí tem vídeo mostrando lá a torcida do Botafogo deitando em vocês, gritando a torcida de Tiago. Não, mas o Flamengo hoje também tava deitando, bacana. Com 5% lá, tava deitando também. Explica isso aí agora. Eu achei que tinha um minuto de silêncio depois do jogo. É o silêncio. Morreu, Itaquera? Eu não preciso, não, mas é que tá. Eu não preciso falar a respeito da torcida, porque tem vários vídeos aí na internet. Basta você pegar a Mano Menezes, Abel Braga, Wanderlei Luxemburgo, qualquer treinador que mesmo quando não estava no Corinthians, falando a respeito da torcida. A torcida do Corinthians hoje, Marcão, é a menos culpada. É a menos culpada. Mas que mudou também o perfil... É questão de culpa, amigo. É a torcida que não para de cantar. A torcida do Flamengo calou os caras lá. Calou. ...de o torcedor virar cliente. Isso daí é fato. Eu sempre falei que eu preferia muito mais a vibe do que era do Pacaembu do que da Arena. E muitos corintianos aí me criticam por causa disso. Mas isso é fato. O torcedor, quando ele é tratado como cliente, Marcão, ele reage como cliente. É aquele negócio, você vai num restaurante lá e comeu bem, você vai indicar para um amigo. Se você vai num restaurante e come mal, você vai reclamar. Você vai na rede social, faz post, você mete o pau. Hoje o torcedor é muito mais cliente do que realmente torcedor. É, mas vamos levantar a moral deles. Vamos, né? Vamos, música. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Corinthians eliminado. A turma aí, os corintianos da Rádio Energia 97. Os corintianos, peio da vida, principalmente o Mano, né? A Lelê, gostei da declaração da Lelê. Gostei muito da opinião da Lelê. Foi bem sensata, foi bem legal. O Mano, como sempre, fanfarrão, né? Mas esse questionamento no final aí foi muito legal. Do irmão do Mano, o São Paulino irmão do Mano. Não é a torcida do Corinthians que não para de cantar? Não é a torcida do Corinthians que não para um minuto sequer de cantar? Cara, juro, 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 juro. 80% do jogo que eu vi ontem, 80% de 100%, 80% da torcida do Flamengo cantando mais que a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, ó, calada. E a do Mengão empurrando o Flamengo lá, ó. Empurrando. E quando finalizou o jogo, calou totalmente a Arena Corinthians, o Itaquerão. E só dava a torcida do Flamengo inacreditável. A torcida gritando, não, não, não. Segunda divisão, então, eliminado. Cara, só deu. Cara, a torcida do Flamengo é diferenciada. A torcida, ainda querem falar da nação rubro-negra, tá de sacanagem. Então, ó, já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.